Hoje depois do Jornal Nacional, Juma e Jove nunca estiveram tão próximos. Quem já beijou essa boca? Ventino! Vem falar com você não, Juma. Vem falar com meu filho. Pantanal. Jove decide ensinar Juma a lei. Madeleine sente ciúme de Irma com Gustavo. José Leôncio se preocupa com o sumiço do filho. Juma se entristece quando Jove diz que vai embora do Pantanal. Guta sofre com a ausência de Jove. Tibério descobre Jove na tapeira de Juma e conta para José Leôncio. Irma adverte Nayara sobre sua dedicação a Madeleine. Tadeu conta para Guta que Jove está morando com Juma. O velho do rio questiona Jove sobre seu envolvimento com Juma. José Leôncio afirma que trará Jove e Juma para a fazenda. Jovem e C probou. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti